Música Graças e paz a todos que estão firmes com Cristo nessa expectativa de estudar teologia sistemática. Eu sou o professor Gil Delanjo da Silva, mais conhecido como Professor Gil. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da teologia sistemática. Nós estamos já em Sistemática 2 e vamos estudar Cristologia, o estudo da doutrina de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo. Estaremos aprendendo muito com este módulo. Você está motivado? Está determinado a aprender? Vamos juntos com este propósito de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um esquema de estudo na teologia sistemática que já falamos no módulo 1, em Teologia Sistemática 1. Então, Teologia Sistemática 1 é o estudo sobre Deus e o homem, em Teologia Sistemática 2 é o estudo sobre o Filho e o Espírito Santo. Essa organização esquematizada sobre o estudo teológico nós chamamos de Teologia Sistemática. Vamos para a primeira parte da Teologia Sistemática 2, o estudo sobre Cristo. Cristologia é a junção de duas palavras, dois termos gregos, que é Cristós e Logós, ou Cristo e Logia. Então, Cristo é a pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus. E Logia nós utilizamos como estudo, nós traduzimos como doutrina, e aí nós podemos formar o conceito, a definição de doutrina de Cristo, ou estudo sobre a pessoa de Jesus Cristo. No nosso sumário, como você pode ver, nós teremos uma introdução sobre a importância do estudo da Cristologia, também teremos uma explanação sobre a ortodoxia do estudo de Cristo, a Cristologia Ortodoxa, também falaremos sobre heresias da Cristologia, ou heresias cristológicas, ao longo do tempo tivemos que batalhar como igreja sobre um monte de ensinamentos distorcidos a respeito de Cristo, para que a igreja se mantivesse pura e como defensora da verdade absoluta de Cristo. Teremos também um estudo mais aprofundado sobre a pessoa de Cristo, em sequência sobre a obra mediadora de Cristo, e também os ofícios, as funções, as obras que ficou a mercê, ou a serviço, ou para ser cumprido sobre a pessoa do Cristo. Nós havemos de aprender em Teologia Sistemática, na parte de Trindade, sobre o que cada uma das partes da economia divina, da função do divino, do trabalho divino, o que compete ao Pai, o que compete ao Filho e o que compete ao Espírito Santo. Aqui nós veremos, na Cristologia, os ofícios de Cristo, o que compete ao Filho de Deus. E, por último, falaremos sobre sua humilhação e sua exaltação, e o quanto aprender sobre isso vai servir para a nossa vida cristã, o nosso ministério e a nossa fé no Filho de Deus. Em continuação ao nosso estudo de Cristologia, iremos trazer uma introdução, algumas verdades importantes para que sejam mentalizados esses pressupostos para seguirmos no nosso estudo sobre Cristologia. Primeiro, trazer essa ideia da teologia cristã, do que trata a teologia sistemática nessa parte da Cristologia. Estuda e define a natureza de Cristo, a doutrina da pessoa de Cristo e a sua obra, como também trabalha uma particular atenção à sua relação com a divindade, à sua relação com Deus. Então, estudando sobre sua natureza, sua pessoa, sua obra e a sua relação com o divino, isso nos leva a estar seguros sobre a teologia cristã, a respeito do Filho de Deus, a respeito de Cristo. Esse estudo da Cristologia tem sido debatido muito, como eu falei no início, e surgido muitas dúvidas, muitas questões polêmicas, e em várias nações surgiram também algumas correntes sobre pontos de vistas tanto semelhantes como divergentes, e há controvérsias até entre aqueles que são denominados cristãos. Porém, nós precisamos estar firmes no que a Bíblia diz a respeito do Cristo, o Filho de Deus. E não se pode compreender as doutrinas da fé cristã sem uma compreensão exata sobre o Filho de Deus, o Cristo Deus, a segunda pessoa da trindade. Se você é um cristão verdadeiro e quer estar firme no que diz a Palavra de Deus e toda a confissão de fé ao longo da história a respeito do que é o cristianismo, do que é a Igreja Cristã, você precisa estar firme e convicto sobre a doutrina cristológica, a doutrina sobre Cristo. Qualquer deslize em nossa concepção a respeito do Filho de Deus, isso afetará todas as outras doutrinas, todos os outros ensinamentos que passarão a crer ou cremos dentro do cristianismo. Por isso, é verdade afirmar que Jesus é a chave da interpretação, é a chave hermenêutica de toda a Bíblia Sagrada. Colocamos a hermenêutica na ideia de que é a ciência da interpretação bíblica, a hermenêutica bíblica. Então, se durante toda a Bíblia, toda a sua leitura, seu estudo de Gênesis a Apocalipse, você não percebe Jesus, não identifica Jesus, e não percebe esse Jesus ao longo do estudo bíblico, você não conseguiu ainda entender as verdades sagradas. Jesus, guarde isso, é a chave hermenêutica de toda a Bíblia Sagrada. Dando continuidade à nossa introdução, é bom mencionar o que diz a 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Veja o quanto Paulo é profundo em destacar que toda a natureza, que todas as pessoas só podem se reconciliar, só podem estar em Cristo, restaurado a seu estado original, se exatamente ele se reconciliar com aquele que morreu na cruz do Calvário. É em Cristo que há reconciliação com Deus. Outra observação importante é que a Bíblia ensina que Jesus veio trazer aos homens, Jesus veio trazer Deus aos homens e preparado para estar com Deus em espírito e em verdade. Não tem como haver reconciliação, não tem como haver união, não tem como haver uma vida verdadeira com Deus, se não for pela pessoa bendita de Jesus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os apóstolos sempre afirmavam que Cristo é a revelação mais perfeita do Divino, mais perfeita de Deus. Uma outra observação importante é que os Evangelhos declaram que por intermédio de Cristo, Deus responde às necessidades mais profundas da alma humana. Existe o objetivo principal do Evangelho que é a salvação do homem, mas toda a restauração, toda a busca inserçante do homem para se resolver, resolver as questões existenciais e todas as áreas da necessidade do homem, nós podemos encontrar solução, nós podemos encontrar vida e transformação na pessoa bendita de Jesus. Ele é o milagre que estamos precisando todos os dias. Só Cristo nos satisfaz, só Ele nos basta. Em continuação para a nossa conclusão dessa parte introdutória, nós temos a respeito do plano que a história de Cristo nas Escrituras obedece. Obedece a um plano de desenvolvimento progressivo e contínuo. As verdades que nós vamos encontrar no Pentateuco, naqueles primeiros cinco livros da Bíblia, nós encontramos em Gênesis até Deuteronômio, verdades básicas e específicas a respeito do Cristo, a respeito do Deus, do Deus que se revelou ao longo das Escrituras. As verdades que nós vamos encontrando nos livros históricos de Josué a Esther já é mais profunda e mais abrangente, porque há um progresso de revelação e de verdades ao longo das Escrituras Sagradas. Quanto mais se caminha para o Novo Testamento, mas as verdades vão ficando mais claras, mas as verdades vão ficando mais nítidas para aqueles que estão lendo as Escrituras. Se o que você está lendo no início da Bíblia não está tão compreensivo, não só sobre Cristo, mas qualquer outro assunto, ao longo da Escritura há uma continuidade desse assunto e há uma progressividade da revelação. continue perseverante, continue lendo, porque ao longo da revelação escrita nos livros sagrados, você vai encontrando e completando a compreensão desses assuntos tão importantes. Outra questão que queremos falar aqui é que, praticamente, em todos os livros da Bíblia, você poderá encontrar uma figura, uma declaração, um ensinamento, uma doutrina que aponte para a pessoa ou para a obra do Messias, do Cristo, do Enviado, do Ungido de Deus. Então, como já foi falado, Cristo é a chave hermenêutica das Escrituras. Não tem como você estudar a Bíblia sem focar no Filho de Deus. A Bíblia sem Jesus não vai fazer sentido nenhum, porque o Antigo Testamento anuncia que o Cristo vem. É todo um preparativo para que o povo almeje e aceite, receba o Filho de Deus, o Messias, o Ungido que havia de vir. E o Novo Testamento é mostrando a sua chegada e a sua proposta de salvação, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Glória, o Evangelho Eterno. E, por último, queremos destacar aqui, nessa introdução, que à medida em que as Escrituras progridem, a pessoa de Jesus se torna mais evidente até aparecer em glória a destra do Pai. Ele vai aparecer humilde numa manjedoura. Ele vai caminhando para morrer na cruz, mas Ele ressuscita glorioso e se assenta a destra do Todo-Poderoso, reinando soberanamente e prometendo que há de voltar para nos unir a Ele eternamente. Por fim, nós queremos seguir essa nossa parte da Cristologia com o nosso ponto 2, essa nossa segunda divisão do Sumário da Cristologia, falando sobre a Cristologia Ortodoxa. E essa Cristologia Ortodoxa, ela trabalha especificamente o que devemos crer, o que devemos afirmar a respeito de Cristo. É a doutrina conservadora, é a doutrina firme e determinada a respeito do Cristo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti